Ela surgiu Numa torre E no meio das nuvens Ela sorriu Antes de mim Como se fosse tão fácil ser assim Ela sumiu Sem deixar nem ao menos perfume Estrela da manhã Sei que estás aí Em alguma parte deste céu Ou será Que este céu é o avesso do mar Estrela da manhã Sei que estás aí Sei que estás aí Música Amém.